Música Quinta reunião do Colégio de Presidência, Foz do Iguaçu, logo após as nossas eleições online, tivemos uma participação muito efetiva dos profissionais, a gente está aqui atendendo uma demanda do Colégio de Presidentes, que é o sistema de votação e de tramitação de todo o processo da reunião em formato online. Isso foi uma demanda do Colégio de Presidentes, que a GRI, através da CIS, trabalhou em parceria com a SEG, e aí o Renato pode falar um pouco como que esse sistema funciona. Isso mesmo, Muzulon, estamos muito felizes de entregar hoje o sistema completo de gerenciamento das propostas do Colégio de Presidentes, que vem desde a proposta cadastrada lá no regional, todo o trânsito pelo CONFEA e a votação online aqui, que foi feita hoje já com muito sucesso e com melhorias ainda previstas, mas estamos muito satisfeitos aí com o andamento do semanal de votação. Exatamente. Nessa quinta reunião do Colégio de Presidentes, a gente fez uma operação assistida, ou seja, o sistema já rodou, todo mundo já rodou utilizando o sistema, e os processos de melhorias que vieram dos presidentes, nós já fizemos algumas adequações. E lembrando também que esse sistema pode servir, né Renato, para que os CREAs utilizem nas suas reuniões de plenárias, nas suas reuniões de câmaras especializadas. Isso, perfeito, Muzulon. Nós desenvolvemos o sistema de uma forma que ele seja flexível para a utilização de outros regionais também, que não tem hoje um sistema de votação em reuniões de câmaras, outras colegiadas aí nos regionais. Então, é o Confeia colaborando aí com toda a integração do sistema, informatização e transformação original. E o mais importante disso tudo é uma entrega e um compromisso na gestão do presidente Joel, que aí no final de gestão está entregando e fechando a gestão com brilhantismo. Isso mesmo. Qualquer ponto de melhoria que os presidentes levantaram aqui no CPI de Foz do Iguaçu, para o CPI do Rio de Janeiro, que vai ser o último CPI, a sexta reunião do Colégio de Presidentes, essas adequações já serão feitas, né? Isso mesmo. É uma melhoria contínua aí de todo o sistema informatizado e implementado.